Como o nome já sugere, um jutsu de invocação permite que um shinobi possa invocar um animal ninja para auxiliá-lo no campo de batalhas. Normalmente, o ninja faz um contrato com uma determinada raça ou grupo de criaturas para que assim ele tenha permissão de invocá-los. E no decorrer do anime, apareceram tantas invocações que fica até difícil de lembrar todas elas. E é por isso que hoje nós falaremos sobre todos os jutsus de invocação de Naruto. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora para esse vídeo. E já vamos começar citando uma invocação muito interessante e misteriosa. Estou falando do Falcão do Sasuke, o Garuda. Essa ave gigante é a invocação pessoal de Sasuke Uchiha, sendo apresentada em sua luta contra Danzo. Não temos a informação de como Sasuke conseguiu essa técnica. Porém, muito provavelmente após a sua luta contra Itachi, Sasuke encontrou e assinou um contrato com esse Falcão para substituir as suas asas que ele havia perdido em sua luta contra seu irmão. Assim, usando esse Falcão para voar em cima dele. E já que citamos o Danzo, vamos falar de sua invocação, que no caso é o Baku Esse monstro gigante com tromba de elefante e patas de tigre é a invocação pessoal de Danzo E mesmo tendo muito pouco tempo de tela, ele mostrou ter grandes habilidades destrutivas Principalmente com técnicas derivadas do elemento vento Corvos Bom, essa é a invocação característica de Itachi Uchiha Onde Shisui Uchiha e o ninja Alba também conseguem invocá-los Mesmo que não seja com a maestria do Renegado da Folha Pois Itachi era um dos únicos ninjas capazes de realizar jutsus de invocação sem usar nenhum selo de mão Entre esses corvos, o que mais ganhou destaque foi aquele que detinha o Sharingan de Shisui em sua órbita ocular esquerda Corvo esse que Itachi destruiu algum tempo depois, durante a 4ª Grande Guerra Ninja Ninkami Essa é a tartaruga de invocação do Maitogai E aparece tanto em Naruto clássico quanto em Naruto Shippuden Aparentemente, a habilidade do Ninkami é perseguição Onde a maior curiosidade sobre esse animal É que ele é a prova de que Gai é sim capaz de realizar técnicas baseadas em ninjutsu Já que o jutsu de invocação é um ninjutsu de espaço-tempo Falando das interessantes invocações do Kakashi Temos os Nikens Niken significa cães ninjas que tem habilidades para auxiliar os seus donos no campo de batalhas Embora os cães pertencentes aos membros do clã Inuzuka sejam classificados como Niken Esse termo também é usado em referência ao grupo de 8 cães invocados por Kakashi Hataki Esses cães do Kakashi mostraram a capacidade de utilizar a linguagem humana Andar sobre água, desenvolver estratégias de combate e senso investigativo E listando quem são esses 8 cães, vamos começar falando do Pakun Apesar de ser um dos menores cachorros Pakun parece ser o líder dos demais E é a invocação preferida do Kakashi Em seguida temos o Bu Que é esse Buldog Sendo o maior e mais forte dos cachorros do grupo Consequentemente o mais lento O Bisuki é o Niken de muito destaque Pois ele é invocado sempre que o Pakun está ocupado Sendo então a segunda melhor opção do Kakashi O cachorro Uzuki não ganhou muito destaque Mas pela sua expressão facial ele parece ser um cachorro bem nervoso O Shina demonstrou a capacidade de rastrear seu alvo subterraneamente Através de técnicas derivadas do elemento terra O Akino se destaca por ser um cachorro que usa óculos O penúltimo é o Wuhei Sendo o Niken que se destaca por sua grande velocidade E por último temos o Guruku Que se destaca por ter sentidos aguçados E com eles detectar com certa facilidade os seus alvos E esses são os 8 Niken que Kakashi pode invocar Rei Macaco Ema Sendo uma poderosa invocação do terceiro Hokage Ema sempre auxiliou muito bem Hiruzen Sarutobi no campo de batalhas Pois além de ser um macaco com grandes capacidades de luta Ele consegue se transformar em um bastão que pode ter uma longa extensão Sendo rígido como um diamante Tornando-se uma arma para seu invocador Sem tirar que após se transformar em bastão Ele pode executar movimentos por sua própria vontade Sendo com certeza uma das melhores técnicas de invocação do mundo ninja E uma curiosidade a parte é que após a morte de Hiruzen Ema deu uma sumida do anime Porém, recentemente em Boruto O neto do Hiruzen, Konohamaru Sarutobi Mostrou-se ser capaz de invocar o macaco Enra Sendo uma espécie de sucessor do Ema Mostrando que essa linhagem de invocação Continua a todo vapor Arte ninja Rei Macaco Enma Bastão Nioi Não deixe que ele se transforme Transformar Finalmente Doki Essa é uma poderosa invocação da ninja do quarteto do som, Tayuya Aparecendo durante a saga de resgate ao Sasuke em Naruto clássico Essa invocação consiste em três grandes demônios Um deles possui um bastão O outro ataca com garras E o outro luta usando apenas as pernas E eles são controlados pelas melodias da flauta da Kunoichi Sendo uma invocação até que poderosa Jutsu de invocação Kyo Daegumo Aparecendo na luta contra Neji O ninja Kidomaru invoca uma aranha gigantesca Tendo como habilidade principal A criação de teias gigantes Que servem para prender seus alvos Sem tirar que essa invocação Também é capaz de expelir Uma grande quantidade de aranhas menores Que são capazes de devorar Chakra E nessa mesma saga Também nos foi apresentado A técnica de invocação da Temari O Kamatari Sendo uma fuinha branca Que carrega consigo uma foice bem grande Capaz de criar poderosas e destrutivas Rajadas de vento Invocação dança da espada Ou Hamaguri Essa é a técnica de invocação do segundo Mizukage E consiste numa concha gigante Que pode criar genjutsus muito poderosos Capazes até mesmo de enganar várias pessoas Ao mesmo tempo no campo de batalhas E também essa invocação Pode criar uma névoa Que torna ela e seu invocador invisíveis Sendo uma poderosa e complexa Técnica de invocação do Gengetsu Mostrada durante a 4ª Grande Guerra Ninja Ebuse Essa é uma salamandra gigante Que tem a capacidade de expelir Um poderoso veneno Assim como seu invocador Ranzo da Salamandra E o mais curioso É que junto a essa grande salamandra Ranzo foi poderoso o suficiente Para lutar e dominar Todos os 3 senins lendários E há quem diga Que Ranzo saiu como vencedor desse combate Provando o seu incrível poder Junto a sua invocação Vamos falar agora De duas invocações de um ninja Que eu gosto muito Que são as invocações do Ebiki Morino Começando com a Dama de Ferro Essa técnica consiste Num gato gigante de ferro Que nasce a partir do chão E serve para prender os seus alvos Dentro dele E Ebiki tem também O Golmon Heia Sendo uma câmara de tortura Que consiste em uma jaula de ferro Onde o inimigo fica preso Por fios de aço E é interrogado Lá ele possui engrenagens Que quando giradas Puxam os membros do inimigo Em diferentes direções Causando muita dor E obrigando-o A liberar informações confidenciais Conforme foi mostrado No ataque de Pen Quando eles capturam O caminho animal E já que citamos Pen Vamos falar agora De suas poderosas técnicas De invocação Bom Entre esses caminhos de Pen Existe um caminho Que pode invocar Uma grande quantidade De criaturas Sendo ele O caminho animal Entre essas criaturas Temos O Daikani Sendo um crustáceo gigante Que pode cuspir Poderosas rajadas de água Tem também O Chamaleão Chimera Sendo um camaleão gigante Com asas e chifres Que pode ficar invisível O Daitaurus É um touro gigante Com chifres maiores ainda Contendo um grande poder destrutivo Tem o Rhinoceronte gigante Que possui poderes Semelhantes ao Daitaurus Tem esse panda gigante Feito de ferro Que serve basicamente Como defesa Não podemos nos esquecer Dessa grande e asquerosa Centopeia Tem o Pterodactylus Que é um pássaro gigante Semelhante a um Pterodáptio Contendo um bico muito poderoso E por fim A invocação Mais destrutiva de Pen Na minha opinião Que é o Cerberus Sendo um imenso cachorro De três cabeças Que ao sofrer qualquer dano Mais uma cabeça surge E ele pode se dividir Em vários outros cachorros menores Devastando tudo por onde passa Bom, agora falaremos Dos melhores invocadores Do mundo ninja Que são os três senins lendários Começando pelas invocações Da Tsunade Temos a Katsuyu Vinda diretamente Da floresta Shikotsu Essa lesma gigante Possui algumas habilidades Bem interessantes Sendo um grande receptáculo De chakra Ela consegue absorver Grandes impactos Com o seu corpo flexível Katsuyu Também pode buspir Um limo ácido E se dividir Em vários outros clones De si mesma Em tamanhos menores Onde essas miniaturas Podem se fundir Ao corpo dos humanos E protegê-los de ataques Como também Transferir chakra curativo Para eles E após receber O seu treinamento Com o Tsunade Sakura Haruno Também se mostrou capaz De realizar Essa técnica de invocação Sendo muito poderosa Principalmente Para fins medicinais Falando agora Das cobras De invocação Do Orochimaru Vindas diretamente Da caverna Ryuki A que ele mais utilizava Era a cobra Mamba Conhecida Como o rei das serpentes Sendo muito poderosa E a preferida Do Senin lendário Ela teve destaque Em Naruto clássico E teve sua morte Decretada no Shippuden Quando Sasuke A prende num genjutsu E a invoca Para se proteger E conseguir escapar Da grande explosão Do C-0 Do Deidara Onde a cobra Amaldiçoa Sasuke Antes do seu último suspiro A Mamba 2 É um clone da Mamba 1 Geneticamente alterada E melhorada Pelo aluno do Orochimaru O Kabuto Não podemos nos esquecer Da serpente de 3 cabeças Sendo mostrada Durante o ataque De Orochimaru Na Vila da Folha Com uma curiosidade A parte De que essas cobras Têm uma marca Da maldição na testa E principalmente Elas usam babador E isso não dá Para entender muito bem Mas segue o jogo A cobra original De invocação Do Sasuke É a Alba E recentemente Em Boruto Foram mostradas Algumas outras cobras Como é o caso Da Garaga Sendo a invocação pessoal Do Boruto Uzumaki E também a Hakuja Senin Sendo a líder das cobras Da caverna Ryuki Agora falaremos Das principais invocações De Naruto Que são os sapos Do Monte Myobuku Lembrando Que os ninjas capazes De invocar esses sapos São Minato Konohamaru E em destaque Jiraiya E Naruto Que tem acesso A invocação De todos os sapos Do monte Começando com O mais conhecido De todos Vamos falar Do Gamabunta Gamabunta É o sapo Chefe Do Monte Myobuku E é também Um dos sapos Mais formidáveis No campo De batalhas Conhecido Por ser bem rígido Referente a quem O invoca Ele faz um teste Supremo Que avalia A coragem E a determinação Do ninja E só depois Desse teste Ele permite Ser invocado Gamabunta É um personagem Recorrente No anime E ajudou Todas as três Gerações De parceiros Começando com Jiraya Posteriormente Minato E Naruto Uzumaki Isso é o fim Pra você Juntos de invocação Vou mostrar A você Qual o significado De dever Gamakishi É o filho Mais velho Do sapo Chefe Gamabunta Ele também É a invocação Pessoal De Naruto E é uma das Invocações Mais formidáveis Da série Embora não tenha Chegado ainda No nível De seu velho Pai Gamakishi Provou Que tem Grande Experiência E talentos No campo De batalha Lutando Lutando junto a Naruto Ser verde Verde E usar Duas Katanas Em combate Em seguida Temos Shima E Fukazako Os dois sapos sábios Shima E Fukazako São marido E mulher No bom time Obu Eles raramente Deixam as montanhas Mas quando fazem isso Estão destinados A dominar Onde seus únicos Invocadores conhecidos Foram Jiraya E Naruto E dominando Alguns ninjutsus Interessantes Shima E Fukazako Além de simpáticos São bem poderosos Shima E trazendo um apanhado Dos outros sapos Do monte Meobuco Temos O Gama Portador do Pergaminho De contrato De invocações O Gama Goro Sapo De invocação Do Konohamaru O Gamamaru Também conhecido Como Grande Eremita Sendo o sapo Mais antigo E respeitado Entre todos Os habitantes Do monte Meobuco Tem o Gerotora Que é o sapo Pergaminho O Kusuki Foi o sapo Que Danzo Cruelmente assassinou Durante o ataque De Pen E tem também O Gamatatsu O Gamatama O Gamahiki E o Gamaden E para fechar Com chave de ouro Existe mais algumas técnicas De invocação Que não são animais Em si Como é o caso Do Hashomon Que consiste Num grande portão Indestrutível Que serve principalmente Para fins defensivos O caminho de Pen Naraka Tem o poder Exclusivo De invocar E controlar O Rei do Inferno O Edo Tensei Também é uma técnica De invocação Que como vocês sabem Tem o poder De reviver os mortos E assim como foi mostrado Com a Raposa De Nove Caldas O grande Gedo Mazou Também pode ser considerado Como uma técnica De invocação Sendo controlado Por um usuário Avançado De Rinnegan Ou Sharingan Bom É bem possível Que esteja faltando Alguma técnica De invocação Que passou batido Pelo meu radar Então Se você é um Entendedor de Naruto E lembra De alguma técnica De invocação Que ficou faltando Ser citada Nesse vídeo Deixe aí nos comentários Comente também Qual que é a sua Técnica de invocação Favorita A minha É o Rei Macaco Ema E as invocações Do Ebiki Morino Eu gostaria de saber Quais são as suas Se você puder Se torne um membro Aqui do radar E nos ajude A continuar Trazendo mais conteúdos Interessantes Como este Não se esqueça De deixar o seu like Se gostou desse vídeo E ativar o sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui do radar Beleza? Até a próxima E fui!